A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 2 versículos 36 a 40 Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Azer Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera sete anos com o marido Depois ficaram viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos Não saia do templo, noite e dia servindo a Deus com jejuns e orações Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Nazaré, na Galileia, sua cidade O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele Figuras notáveis Ontem Simeão, hoje Ana Uma profetisa, viúva, oitenta e quatro anos, dedicada ao serviço do Senhor Essa mulher me faz passar assim na minha memória a quantidade de mulheres que eu já conheci na minha vida Que são esse sustento da vida da igreja pela sua piedade, pela sua seriedade, a sua dedicação, vida de oração, confiança E ela não só reconhece o menino que chega, mas diz o evangelho que começou a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém Ela espalha a notícia, é uma excelente evangelizadora É claro que para ser evangelizador não precisa ser criança ou adolescente ou jovem Ou pode ser também uma pessoa mais velha Ao alto dos seus oitenta e quatro anos Tinha com certeza muita experiência para oferecer Especialmente a certeza do cumprimento das promessas de Deus É palavra de vida eterna O que é 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 o que Obrigado.